Só agradece versus Endurance, com direito a Singed no pique da Só Agradece. Quero muito ver esses dois times top 5 se enfrentando, então vem comigo, que eu sou o Zerg, e seja bem-vindo na evolução. Fala time, começando agora, tamo na Gamers Club, tá? Esse campeonato aconteceu nesse final de semana, e tamo na quarta de final aqui, se você quiser acompanhar todo o campeonato, tá lá na roxinha, tá aí em cima, é só colocar Gamers Club LOL, tá? E eu não posso deixar na descrição, mas vou deixar o link aí pra vocês, o nome certinho, pra vocês poderem pesquisar, tá? O YouTube não deixa a gente deixar na descrição, não. Mas tá rolando um jogo aqui, da Só Agradece versus Endurance, já rolou, na verdade, né? Eu não assisti ainda, vou assistir com vocês aqui pra gente dar opinião, porque eu quero muito ver esse pique de Singed no Brasil, eu só via na Ásia até agora, não tinha visto nenhum campeonato brasileiro, se você já viu, comenta aí. E, velho, sem contar que a Só Agradece é um dos times top 5 hoje, e a Endurance é um dos times top 5 hoje também, tá? Principalmente, presta atenção nas bot lanes, tá? Então nós temos ali o Mainai e o Petrone, que, velho, tá entre os top 5 melhores ADCs no meio do cenário, tranquilamente, tá? Então, eu quero muito ver essa bot lane aqui jogando, mas todos os caras aqui são muito bons, Então vale a pena você olhar tudo. Eu tô sentindo muito próximo à câmera, velho, como se fosse a câmera do jogo mesmo, eles podiam ter subido um pouquinho essa câmera, mas ok, dá pra gente entender. Vou até tirar o fone aqui também, porque eu não tô... Opa, o Mainai já tomou um gank ali, mas conseguiu segurar. Nós vamos ter que analisar muito mais pelo mapa. Nossa, nice voltada, velho, muito bom ali pelo SIG, aquela voltada ali. Quase conseguiu uma kill ainda. Vamos conseguir, vamos puxando a lane, o Lee Sin vai ajudando a puxar a lane no bot. Olha isso, como que tá rolando. Eu vou ter que analisar muito mais pelo mapa, porque a tela tá muito próxima mesmo. O SIG contra um Garen, é uma matchup mais voltada ao Garen aí, mas o Garen tem que saber jogar também, porque qualquer vacilo ele perde muita vida. O Lerar vem trazendo ali um Kong, ele que jogou pelo top 1 aí muito de Lee Sin, e nós fizemos... Olha esse jeito que ele matou o Aronguejo. Você vê que o cara tem experiência lá, que ele deixou o Red matar o Aronguejo, simplesmente foi saindo e pronto. Pra não perder tempo nenhum, porque tempo na jungle é o que mais conta. O Teto não quis brigar, foi lá pra cima e a First Blood em cima do SIG, lá em cima do Sony versus o Norvaz, tá? Então nós temos aí o Garen ganhando a matchup, ou seja, um bom Garen aí, porque nem sempre dá pra ganhar a matchup de SIG não, porque ele é muito chato. Então é um Garen que se destaca muito bem, por mais que seja um campeão simples, é um campeão que quem joga bem com ele, mostra que dá pra fazer uma diferença muito, muito absurda no jogo. E ele tá bem roubadinho aqui no Adrift, né? Cara, lá na bot lane, o Mainar level 4 ainda, o Petrone também level 4, o Carioca level 3 e o SIG level 4. Então, opa, nice jogada do Hakan, mas o Alistar respondeu muito bem, antes do SIG conseguir voltar, ele conseguiu o stun ali, e acabou punindo bem legal ali o Hakan. Só que eles tão forçando... Olha, eles tão fazendo as pedras, querendo fazer as pedras ali pra não rolar dive? Pode ser, hein? Pode ser. Lembrando que a bot lane da Soca 10 tem vantagem em cima da bot lane aqui da Andress, tá? Na matchup, por causa que eles conseguem forçar muito mais. E o Lerar tava ali querendo um gank, não conseguiu. Aqui em cima, de novo, o Sony vindo pra cima do SIG, o SIG não tem muito o que fazer, e agora rolou, o Lerar tava dando o B, mas não tava com a câmera aqui, e rolou um double kill aqui. Dá bot lane, dá, só agradece, que era tudo o que eles queriam, né? Desde o início. Não conseguem levar a torre aí, porque tem 3.017, eles vão ter que voltar, preparar pro drag, é a melhor coisa que eles fazem, né? Adianta ficar tentando punir muito a torre, não. Mas na única, ainda não deu o B, mas vai dar B também, e vai chegar lá atrás bem tranquilo, tá? Lembrando que Rakan e Zaya tem aquele B junto, né? Então se eles esperassem um pouquinho o Rakan pra dar seu B, eu não já pulava com ele, nem perdia tempo nenhum. Cara, e é bem interessante. 20 segundos pro drag, vamos ver como é que vai ser essa rotação. O SIG está dando um B horroroso. Cara, esse B do SIG... Ah, tá, ele cancelou, beleza. Ia ser muito ruim mesmo, mas ele cancela, ele finge o B ali, volta, cancela, vai levar a lane. Já o Gara ainda é um B muito bom aqui, ele conseguindo esse B agora. Ele vem pro drag antes do SIG, e tem pressão lá no top, tá? Sem muito problema se o SIG ficasse. Então ele vai chegar ali antes do SIG no Drek. Ó lá, como vocês podem ver, dando vantagem pra eles, e o SIG também não vai poder cobrar a torre. O Ziggs tá ali no meio querendo forçar a wave, enquanto ele está 3, o Garen vai respondendo por ali, o Yukong tá querendo só roubar, mas deu uma chifrada, já jogou o cara longe ali, nem foi o Yukong, foi o Rakan. E o Yukong também não conseguiu entrar. Dragão de graça aqui pro time da Endurance. Bem jogado pela Endurance, né? O Garen principalmente ali, na hora que ele dá aquela vantagem de falar, ah, o SIG não vai entrar. Os caras se juntam ali no meio pra puxar, mas é uma área do lado de cá, não vai deixar. O Mike vai segurando, bem de boa. E o Ziggs tem potência, mas contra a Ari. Nossa senhora, rolou até charme ali na catapa pra pegar o last hit. É, velho. E análise de piques? Nós temos aqui um pick mais voltado. Não, um late game não. É, mais voltado a pick-off mesmo. Tá muito sendo picado desse estilo mesmo. O pick-off ali de Lee Sin com Ari, né? Esses dois times que dão o trabalho. E, claro, que nós temos Zaya e Alistar pra fazer uma teamfight. Então é uma combi meio que híbrida mesmo. Tá de boa. É uma combi boa. Meta, né? Todos os champions S+, ali no rank. E do lado da Só Agradece, nós já temos uma combi bem mais voltada a teamfights. Então, um zoneamento legal, um poke legal e um combo melhor. Então a Só Agradece consegue fazer uma luta melhor juntos, mas separadamente eles vão estar em desvantagem. Esse dragão, estando na mão da Enduracy, dá muita vantagem pra Enduracy nesse início. Que pode até ganhar esse jogo, hein? Tem grande chance de ganhar esse jogo, mesmo estando 2x1 aí, no caso, né? Mas 2x1, pela cara, é bem injusto. E o gold tá igual. Todas as torres de pé ainda. Arauto nascendo. Essa é a chance da Só Agradece usar o seu obocombo, né? Usar o Kong aí junto com o Rakan. E o Ziggs ultando, pra conseguir um... Já com a puxada das penhas da Zaya, consegue um combo muito forte. O Ziggs acabou gastando ult ali um segundo antes da teamfights. Que não é uma boa ideia, mas... Vamos ver o que vai rolar. Subiram pro Arauto. O Lee Sin vai estartar esse Arauto? Não sei, acho que sim. Nossa, a tela é muito perto. Se eu ter falado pro mapa é muito estranho. Então eu foco muito mais no mapa aqui que tudo. É, estartaram. O Kong tá ali do lado, querendo buscar. 3 mil de vida. O Alistar vai zoniano ali. Conseguiu a chifrada? Não, não conseguiu a chifrada. Mas o Lee Sin pega de qualquer jeito. Garante no smite. Ganha essa luta aí. E pronto. A luta tá indo pelo time da Endurance. Sobrou somente. Sobrou somente o Bainá que flechou ali. Mas... Tom, Lee Bainá. Acaba morrendo no final. Não conseguindo matar ninguém. E vem o Norvaz aqui. É, que não tá conseguindo fazer estrago com esse Singed dele, velho. Ah, e foi complicado, né? Essas tentativas de roubos que normalmente dá errado. Essas tentativas de roubo. Quando um entra e aí ele morre. Às vezes rouba ou não rouba, aí não faz diferença. Mas roubou, morreu. E o time continua, né? E aí foi o que aconteceu. Acabou ele morrendo. Depois morrendo o Rakan. E depois morrendo o Maynard por causa disso. O Maynard jogou bem ainda. Tentou um flash pra cobrar o Alistar antes. Mas o Alistar é muito tanque, né? A vacuna. Muito bem jogado ali em cima da Ary. Não conseguiu nem reação e foi morta. E 4x3. Então a Endurance não tá tão atrás aqui. Ou, a Endurance não tá tão na frente aqui. Mas tem um dragão e um arauto. E isso pode fazer muita diferença. Por quê? A Endurance vai acabar se destacando no próximo drag. Soltando esse arauto em algum lugar pra chamar atenção, né? Ou distribuindo duas torres. O jogo tá bem pegado. Você vê que nenhuma torre tá... Nem começou a cair. E os caras tão tentando fazer uma rotação. Mas sempre me protegi das torres, né? Então ninguém vai vacilar nesse caso. Dessa vez a Arya tá descendo. Viu que o Lissin tá no mid ali cobrando a lane. Deixar sozinho um Ziggs é complicado. O Lissin descer ali é questão de segundos pra ele levar aquela torre. E o Rakan de um lado, o Alistar do outro. E na hora do Engage subir uma câmera. Volta lá embaixo. Eu quero ver o que vai acontecer. Chegou a Arya. Tentou o Charme, mas errou. Acabou soltando muito pra cima. É, mas que segundo erro aí que é complicado, hein? Agora já nasce o Dragão de Fogo. O Lera já tá por ali também. Já de olho. Esperando pra ver que os caras tão aparecendo. O Ziggs vai descendo um pouquinho mais atrasado que o Garen. Mas bem melhor do que da última vez. O Garen já chega batendo no Ziggs. Tá sendo estartado o Alistar ali. Acabou morrendo. Deixando o Petrone sozinho. E o Petrone... Vai, sabe? Vem o ult do Ziggs na cara do Petrone. Leva ele. Acaba levando todo o time inteiro. Também sobrou só a Arya que não pode fazer nada. E o Garen que vai embora, né? Falou, eu não vou ficar aqui não. Sai fora, meu irmão. E cascou fora. Deixando ali o time da Só Agradece. Em vantagem. De gold, de kill e de drag agora. Porque o drag deles acaba sendo, entre aspas, melhor do que o drag do Endurance, né? No final de jogo, ok. Mas no início de jogo, o drag do Endurance é muito bom. Faz tanta diferença. Faz muita diferença no game. Beleza, velho. Nós temos aqui... Uma vantagem pelo lado da Só Agradece agora. Muito grande. Com a torre destruída também. 35x30. Só que também nada tá garantido aqui. O Sonic cancela o TP ali. Ele só foi pra cancelar mesmo. Já tava voltando. Tanto que um não cancelou. Ele continua ele no cima do Ziggs. O Ziggs conseguindo defender. Mas todo mundo ali com a vaca daiva. O Ziggs muito bem. Belo dive. Muito bonito, velho. O Ziggs nem teve reação. O time do Garen matou. E Aralto solto aqui. No meio, né? Pra destruir essa torre do meio e defender. Você vê que com o Aralto... Nossa, a briga do drag foi tão ruim pra Endurance. Que eles tinham o Aralto. Não conseguiram fazer nada, né? Com isso. O Aralto quase que morre ali. O Mainat... Nossa, com um de vida. Nossa, muito bem jogado pelo Mainat. Jogou no limite do Champions League. Conseguiu ficar vivo, velho. Muito bom mesmo. O Novaso vai voando pra cima. O Kong joga todo mundo. E vai morrer ali o Carioca. Será? O Ziggs tá indo atrás dele. Ele já lutou. Vai segurar o máximo possível. O Mainat tá com um de vida de novo. Mas dessa vez ele não sobrevive. O Sony pega ele de jeito. E tá lá o Ziggs correndo atrás da cara. É na base. Não quer saber. E o Carioca foi cobrado sim. Não conseguiu sair vivo mesmo com o Ultimate. Os caras começam a call de Baron. Muito difícil de ser finalizada. Porque tem pouco dano, tá? Quem tá morto é o Mainat. É o cara que mais dá dano aqui. O Garen pode chegar aqui. Se ele tiver Ultimate. Ele já chega matando e roubando esse Baron. Ele já vai chegando por trás. Mil de vida. Ele chega o Tano. Roubou o Baron. E matando todo mundo. Se bobear. Ele roda, roda, roda. Já fez o serviço dele. Vai ficar até o final. Garen roubou o Baron. E a gente sabia que isso poderia acontecer. Cara, é muito complicada essa call. Essa call aí é... Tinha tudo pra dar certo se o Garen não estivesse vivo. Eu entendo. Mas se tinha um Garen vivo. Eu não faria essa call. E foi dito e feito. Entregaram um Baron na mão da Endurance agora. Com quatro pessoas vivas. Pra pegar esse Baron. E olha o tanto de Baron. O tanto de pressão que eles podem fazer. Então, perdendo tempo de Baron. Ao invés de fazer um 3-1. Pra falar a verdade pra vocês. Deveriam estar fazendo um 3-1 ali. Mesmo sem o Garen. Mas estão perdendo pra tentar um pick-off GG. Eu entendo a estratégia. Só que eu não gosto dessa estratégia. É muito arriscada. Por quê? O pick-off não aconteceu. O Baron já foi perdido aí quase que um minuto. Nessa brincadeira. E nada foi feito. O Garen nasceu. Eles não perderam vida. Conseguem ainda fazer um 3-1. Levar aquela torre do top é super importante pra esse Baron. E estão rotacionando pra isso. Olha lá. Estão dando a volta. O Garen foi base. E tá voltando pro mid. O Garen que não tem Aralto vai ficar ali. Junto com o Lissin, não. O Lissin vai subir também. É a Ary. Rotacionou então. E vai ter que voltar pro bot. O Alistar tá voltando pro mid. Eu tô meio perdido na rotação. E o Garen vai acabar. E eu não vou fazer nada. Se eles continuarem de jeito nessa rotação maluca aí. É porque eles não tem visão. Entendi. Como eles não tem visão dos caras da Suagradece. Eles estão com medo de dar ruim. Vê que a Ary soltando charme ali no mato. Pra ver se encontra alguém e tal. É. É exatamente isso. Eles jogaram bem. Bem naquela, velho. Se a gente foi tomar o pick-off é ruim. Mas se não vai arriscar com o Baron. Vai arriscar com o quê? Uma luta com o Baron. É vantagem pra vocês, velho. Eles vão voltar à base. É. Um Baron bem aqui por uma T1, velho. Não valeu. Acabou não valendo. Valeu a pena o roubo do Garen muito, né. Porque ele pelo menos tirou o Baron da Suagradece. Mas, poxa. Enderis tinha um barão e não usou pra nada, velho. Quatro barões, né. Não era um barão. Era quatro barões. Dava muito bem pra fazer um 3-1 ali tranquilo. Deixando a área de um lado e de cima do outro. E o Garen no meio. Junto com o ADC, né. E jogar ali. Não sei o que eles não fizeram, não. Fiquei meio perdido aqui agora. Eles estartaram o dragão ali. Dragão de Oceano. Muito bom. Mas a Suagradece vai vir. O Rakan já estartou. Puxou todo mundo. Já tá lutado ali. O ult do Ziggs. Deixou com pouca vida. Dá pra esmaitar. Ninguém esmaitou. Sete de vida aqui. Pegou esse dragão. Não tenho ideia. Mas já tem morte da Kaisa pelos Ziggs ali. O que é um problema pro time da Enderis. O Lereth vai morrendo ali também. Não! O Lereth saiu com nada de vida também. No cantinho. No máximo do Champion. Conseguiu sair com nada de vida. E o time da Enderis vai todo sendo eliminado. E eu não vi quem ficou com o dragão. Foi o time da Enderis. Mas acabou pagando com a vida de 4 personagens aí. O que é muita coisa, tá. E a Suagradece tá full. O que vai fazer eles levar eles até 3. Sobrando só o Garen que é o destaque, né. O Garen aí tá mostrando um potencial incrível. Roubou o Barão. Matou o Geral. Tá muito forte. É o que tá segurando todo mundo ali. E não tá adiantando o time da Enderis querer. Velho, não sei. Eu tô sentindo pouca pressão da Ari. A Ari não tá conseguindo fazer uns bons pick-offs aí. E o Lissin é aquela coisa, né. Agora ele só tende a decair. A partir dos 10 minutos ali. Você vê que ele... O negócio dele é fazer o objetivo mesmo. Ele não vai conseguir fazer muita coisa. Além de chutar os caras da mesma do outro. E dar um pouquinho de dano em sair da briga. Dois dragões na mão da Enderis. E um dragão na mão da Suagradece. Esse dragão de fogo na mão da Suagradece. Deixa eles muito na frente nesse momento. Porque eles tem mais skill e mais gold, né. Então com esse dragão de fogo aí também. Dá pra eles ganharem o game. Jogaram o Alistar pra trás. Foram em cima da Kaisa. O ultimate da Ziggs. Do Ziggs. E o Ziggs, velho. Tá destruindo o jogo. Tá mostrando um potencial incrível aqui no time da Suagradece. O Novás vem correndo de novo. Igual um maluco esse Singer. Só que tomou um chutão na cara. E vai pra trás. Agora, dessa vez, é cauda. Não, de novo. É cauda. Só agradece de barão. O Garen tá vivo de... Se esse Garen não vai ser objetivo de novo, eu desisto do jogo. Na moral. Colocou o Arden. Foi quebrado. 5 mil de vida. Vai arriscar. Vai ter que ir na sorte. Viu que o Rakam puxou. Hum, não conseguiu. Mas dá tempo de dar a volta ainda. Vai chegando pra dar a volta. Foi jogado lá no meio. Não. Nossa. É roubo o belo Lissin dessa vez. Dessa vez, o Lissin leva. E o Garen ainda mata o Singer antes de morrer. Meu Deus do céu, velho. Ai. Aí não dá. Não vai ter objetivo pra Suagradece. Pronto. Dois barons na mão agora da Ender. Será que eles vão fazer um bom uso desse baron? Ou, novamente, vão deixar o baron ir embora à toa, né? Essa vez só tem dois de baron. A Ari e o Lissin. Então, tinha que ser um 4, eu acredito, tá? Um 0-4 aí. Um 0-1-4 aí. Porque eles deveriam forçar duas lanes que tem baron. O que estivesse sozinha. A Ari ficava sozinha do lado. E os outros iam todos junto com o Lissin. Pra forçar, tá? Conseguiram a força de uma T2 aí. Já é alguma coisa. Tem tempo de baron ainda. Um minuto ainda de baron. Tá bem tranquilo. Vão conseguir puxar mais algumas coisas? Cara, que jogo é esse, velho? Que jogo é esse? Que jogo maravilhoso, velho. Garenzão bem forte. 12 mil de vida ali. Empatado com a Zaya do outro lado ali. Fazendo um bom combo. Opa, entrou o Alistar ali. Segurando todo mundo. Estão querendo levar a torre. A briga vai rolar. Tem briga com os minions. Os minions estão muito fortes. O briga de baron é ruim. Tem ult do Garen já matando o Kong. O Alistar tá saindo com 1 de vida, mas tá morto também. A Ari vai tentando fugir. Tem protobelt. Ult do Ziggs. Poxa vida. Cara, qual a eficiência do ult do suíte? Na moral, me fala. Toda vez que ele ult, ele mata alguém. É ele ultar e matar alguém. Ó, arriscou o Lissinha agora. Tá querendo trocar uma T3 por T3. Tá voltando o Ziggs pra defender. Dá pra ele levar essa T3 sim. Já tá curando os minions. A redenção funcionando muito bem. Dá pra ele voltar. E, ó, trocou a T3. Opa, vai em cima do Ziggs aí. Toma GG. Toma GG. Se for em cima do Ziggs. Meu, aí é risco demais. Aí vai tomar GG. Vai tomar GG de... Nossa, morreu lá ainda. Tava de baro. Era pular pra trás, voltar e defender esse Nexus. Nossa, que jogada que foi triste. Jogo bom. Jogo complicado. Mas eu não imaginava esse final, não. Desse jeito, não. Comenta aí o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui. Fui.